E olha só você que curte games antigos e até os novos, você não pode perder esse mega evento que está acontecendo agora no Porto Velho Shopping. O Super Games conta com mais de 40 consoles liberados para você jogar totalmente grátis. O evento iniciou agora no dia 3 do 7 e vai até o dia 31 do 7. Dá só uma olhadinha no que você vai encontrar por aqui. Hoje a gente está aqui no Porto Velho Shopping para cobrir esse mega evento do Super Games que está acontecendo aqui. Marcelo, me fala o que a galera pode encontrar aqui nesses dias, os horários que funcionam, o que tem aqui, se vai ter torneios, como é que vai ser? Pessoal, espero que muita coisa está por vir. Aqui tem desde o Atari, Super Nintendo, bastante mega, Playstation 5, PS4, realidade virtual, Just Dance para a turma que gosta da dança. Venha se divertir porque nós iremos organizar vários concursos aí, disputas, muito interessante para todo tipo de público. Tragam todas as crianças, é com muita interação, muita diversão, entretenimento de montão aqui no Super Games no Porto Velho Shopping. Aguardo vocês e toda a família, evento totalmente gratuito, é dessa maneira. Você precisa só baixar o aplicativo do Shopping, Porto Velho Shopping, lá você consegue reservar o seu horário na sessão que você quiser. Não precisa ficar guardando em filas quilométricas, você já vem com o seu horário reservado. É muito divertido, extremamente organizado. Venha que vale muito a pena até dia 31 de julho. Funciona de segunda a sexta, das 13h até as 21h, sábado das 10h às 10h e de domingo das 13h até as 21h, tá bom? E olha só, galera, não poderia faltar um depoimento de alguém que é gaming, que curte muito essa parada de games aqui. E eu trouxe aqui, acabei de achar um cara que estava perdido aqui. Vem aqui, cara, rapidinho. Esse aqui é o Wilson do canal Sábio Nerd, né, Wilson? O que é que tu tá achando disso aí, cara? Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Cara, eu já tinha vindo aqui algumas vezes já, né, na primeira vez que teve, e é sucesso. Agora tá mais moderno, ó. Olha isso aqui, ó, tá show demais. Vou jogar daqui a pouco aí um Tekken Go Fight. Joga Tekken Go Fight? Joga é tudo, cara. Tá preparado pro X1 aqui? Agora! Viu aí quantos jogos bacanas estão esperando por você? Venha lembrar os velhos tempos ou mesmo conhecer os novos consoles. Então não perca tempo. Traga sua família, amigos ou até mesmo aquela pessoa que diz que ganha de você em qualquer jogo. E venha se divertir nos Super Games, no Porto Velho Shopping. E venha se divertir nos Super Games, no Porto Velho Shopping.